E foi fazendo essa receita saudável e deliciosa que me ajudou a engordar com saúde. É uma receita que me contribuiu para o meu ganho de peso. Cheguei no peso ideal, engordei 9 quilos em apenas 30 dias. Gente, essa receita realmente funciona, basta um copo por dia. Ela é muito nutritiva, tem vitaminas essenciais para garantir o ganho de peso, que são importantes para a nossa saúde. É uma receita hipercalórica, natural, muito saudável e fácil de preparar. Vem comigo! Para iniciar mais o preparo de uma vitamina caseira, lembrando que de fruta pode se fazer com tanto banana quanto abacate, pois ambos são frutas que tem bastante potássio, carboidratos que vai acrescentar calorias para a sua receita, vai contribuir para o ganho de massa muscular. Então essa vitamina para ganhar peso, ela não é obrigatória fazer exercício se você quer apenas ganhar peso. Mas se você faz exercício, pode se consumir depois do treino também, ok? Não tem problema se você não treina. Uma banana, um copo de água, para quem for intolerante à lactose, essa receita aqui é uma maravilha. Não tem leite nela, 250 ml de água e você quiser deixar a receita mais nutritiva, acrescenta farinha de banana verde, que vai trazer muito mais nutrientes para a sua receita. Se você quiser fazer sem, esse daqui não tem problema, basta substituir pela farinha láctea ou neston também. A farinha de banana verde tem bastante fibras e nutrientes essenciais para tornar a sua receita ainda nutritiva e muito mais saudável. Então eu coloquei duas colheres da farinha de banana verde. Agora vamos para esse vegetal poderosíssimo, que é perfeito para quem quer ganhar peso com saúde. Lembrando que ele em si não engorda, mas tem carboidrato e juntando com os demais ingredientes, vai somar uma certa quantidade de calorias, contribuindo para o ganho de peso e massa muscular. Aqui a batata doce, ela já está cozida. E você pode colocar até 5 pedacinhos aí. Como esses pedacinhos são pequenos, aqui vai mais do que 5. A batata tem que estar cozida, gente, para o preparo dessa receita. A farinha de amendoim vai funcionar como hipercalórico na receita. Vai tornar ela muito mais calórica. E a caloria é importante para ajudar você a ganhar peso. A farinha de amendoim é saudável e muito mais acessível, mais baratinha. Você encontra em qualquer supermercado. Ela também tem proteínas, vai dar muito mais energia para você. Eu coloquei aqui apenas duas colheres desse ingrediente. Agora passe tudo no liquidificador ou no mixer, até ficar pronta a sua receita. Se você é uma pessoa que quer adoçar a receita, aquela formiguinha, pode usar mel, que é uma opção saudável, ou algum adoçante. Para mim, a banana já vai estar adoçando a sua receita de forma natural. Então nem precisa. Ficou pronta aqui. E eu fiz apenas um copo por dia, mantendo minhas refeições no horário certinho. Café da manhã, lanche, almoço. Não pule refeições. Mantenha a sua alimentação de 3 em 3 horas. E juntando com a caloria da vitamina vai te ajudar a chegar no peso certo. Você vai realmente conseguir ganhar peso. Com 15 dias você já consegue notar a diferença. Então antes de iniciar esse processo de ganho de peso, se pese antes. Para você que está muito magrinho, abaixo do seu peso ideal, deseja chegar no peso certo. Você vai se pesar antes e fazer essa dica aqui que eu mostrei para vocês. Um copo por dia, mantendo a alimentação de 3 em 3 horas. Com 15 dias você já vai conseguir notar a diferença. Realmente funciona. Para mim funcionou. E para você também. Lógico que o resultado depende do organismo de cada pessoa. De organismo para organismo. Mas para mim funcionou demais e eu decidi compartilhar com vocês essa experiência. Aqui no canal tem opções saudáveis de lanche, café da manhã. Para você que treina. Para você que quer melhorar suas refeições. Que busca alimentação saudável. Se inscreva para não perder nenhuma dica. São receitas incríveis que não levam açúcar, sem glúten, sem lactose. Então se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber sempre vídeo novo. Curta esse vídeo, deixe seu comentário e até o próximo.